A gente não consegue ver a casa toda. Tem algumas diquinhas que a gente consegue pra visualizar, memorizar alguns locais da casa. Por exemplo, como já foi dito que bedroom é o quarto, certo? No quarto tem vários móveis, mas tem um móvel bastante importante no quarto, certo? Que é a cama, certo? Então, cama, em inglês, é bed. Bed é cama, certo? E o restante da palavrinha é room. Room é o cômodo, certo? Então, bedroom é o cômodo da casa que tem a cama. Por isso que se chama bedroom, ok? Então, quarto, em inglês, é bedroom, ok? Outro ambiente da casa, que é muito parecido com o quarto, a pronúncia escrita, porque começa com a mesma letrinha, é o bath, certo? Bath é banho, né? E o local que a gente toma banho é o banheiro, certo? Então, por isso, que banheiro, em inglês, é bathroom, ok? Eu espero que vocês estejam anotando isso aí, do jeito que Tia Desia tá, tá bom? Bedroom, bedroom. Bedroom. E lembre-se... Tia, eu tô anotando porque eu cheguei agora. Ok. Marina? É Marina que tá aí ou é Pedro? É eu. Pedro, né? Uhum. Certo. Porque tá com o nome de Marina, eu fiquei preocupada. Mas tudo bem. Vamos lá. Continuando aqui o nosso estudo aqui, desbravando esta casa, né? Sim. Então, aonde for banheiro, é bathroom, ok? Agora vamos usar aqui pra esse outro ambiente, onde está o padrasto de Klaus, assistindo TV aqui, né? Tia, Básia. Oi. Peça pro pessoal que não tá aparecendo. É aparecer pra gente anotar o nome. Oi. A câmera, né, Tiana? Sim. Olha, Tiana tá pedindo que vocês liguem as câmeras, porque ela está anotando a presença de vocês. Então, ela precisa ver vocês. Desliguem o microfone e liguem a câmera, porque Tia Ana está fazendo a chamada, olhando quem está aqui. Então, com a câmera desligada, fica difícil pra ela, tá bom? Ela que tá ajudando, que é a ideia com a chamada, porque se eu for fazer a chamada e for dar aula, aí vai passar o tempo todo, não é? Então, ajude a Tiana. Mostra aí a carinha, menina. A Valentina gostou. Sim, vamos voltar aqui. Onde tá o padrasto de Klaus, viu? Como é o nome dele? Thomas. Thomas está aonde? Na sala. Está na sala. Um ambiente que você fica assim mais livre. Você fica assim mais, ó, a dica. Livre, certo? Então, living room. Sala, em inglês, é living room. Vou até colocar o room aqui embaixo, viu? Living room, ok? São duas palavrinhas que você escreve separando a outra. E agora é a página. Três. Página três. Living room. Pronto. Living room. É. Eu vou apagar e vou fazer ela assim, peraí. The bathroom room. Aqui, bathroom room. Eu vou deixar ela assim destacada, ó, por enquanto, viu? Olhe logo. Living room. Assim fica melhor de ver, né? Living room. Sala. Sala de estar. O lugar onde você se sente mais livre. Ok? Já fizeram? Agora, outro local. Aí aqui, gente, vai se repetindo, olha. Aqui eu tenho outro bedroom, né? Que é o quarto da irmãzinha dele. Que a irmãzinha dele se chama Alice. Alice. Aqui eu tenho outro bedroom, que é o quarto da mamãe e do padrasto, né? Eu tenho aqui atrás, ó, no quartinho da Alice, eu tenho outro bathroom. Aqui eu também tenho mais um bathroom, que é do quarto dos pais, ok? E aqui, onde está a mamãe e a filhinha, né? A mamãe, que se chama Anna e a filhinha Alice. Que lugar é esse da casa que elas estão? A cozinha. Cozinha. Alguém sabe dizer como é cozinha em inglês? Kitchen. Kitchen. Muito bem. Então, dê um jeitinho aí de anotar. Kitchen. Tem muitos joguinhos também que aparece essa palavrinha. Kitchen. Não é? Kitchen. Anotem aí. Kitchen. Ok? Kitchen. Kitchen. Temos aqui duas partes que não estão repetidas, né? E que são importantes também na casa. Às vezes a gente fica nesse local aqui, ó. Temos esse aqui, que é lá na frente, na entrada, né? Que a gente pode chamar de sacada. Sabe como é que se chama a parte frontal da casa? Chama-se balcony. Balcane. Anote aí, ó. Lá na frente da casa. Lá onde entra. Vendo? Balcane. Eu não tô vendo nada do que tá aparecido aí na tua tela. Lá embaixo tem mais um balcane. Na sala tem. É, verdade. E a garagem. Desculpe, gente. Acertou. Muito bem. Eu tava achando mesmo estranho. Balcane vai ser aqui, ó. Ó, valeu aí. Arrasou a dica. É, mãe. Jardim, é jardim. É, aqui vai ser, aqui vai ser, aqui vai ser balcone. E aqui vai ser o garden. Aqui, aqui pode ser duas opções, certo? Porque você vê aqui essa passagem pra ver que aqui tem um portão bastante largo, né? Então, aqui poderá ser a garagem. Mas tem outro canto aqui, onde a mamãe organiza as roupas e limpa, né? É a lavanderia. Exatamente. Aqui em inglês é laundry, ok? Laundry é a lavanderia, ok? Ok. Então, talvez, uma ou duas ou três palavrinhas dessas vocês não conhecessem ainda, certo? Então, gente, enquanto vocês anotam aí, a gente fala um pouquinho sobre as estruturas das casas, né? É obrigado toda casa ter todos esses cômodos? Não. Tem alguns que não, né? Não é toda casa que precisa ter garagem, não é toda casa que precisa ter tantos banheiros, tá certo? Então, varia muito a estrutura, a forma de cada casa, certo? Existem casas que aí não foi retratado, que são casas de primeiro andar. Tem também a questão de onde essa casa se localiza, se é na zona rural, se é na zona urbana, se é no litoral, certo? Então, de acordo com a região também que essa casa está, existem algumas adaptações, né? Tá certo? Então, essa variação aí é comum e é de acordo com cada realidade. Tem primeiro andar, tem apartamento, né? Tem aquelas casas que tem um quintal bem grande, né? Bom dia, Désia. Bom dia. É porque a gente não tá conseguindo entrar, viu? A turma da tarde precisa ajeitar o link. Vai. Eu pedi, ah, não tem nem um aluno da tarde, faz 10 minutos que a gente tenta entrar, não tava conseguindo não. E aí? Tem que reenviar o link lá no grupo do terceiro ano. Consegui porque eu falei com a Ana. No B, no B. Envie o link. Cadê o papo que fez com ele? Pegue o link do A e envie no B. Bom dia. Olha. Bom dia. Bom dia. Peraí, que eu tô enviando no B, viu? Peraí, que eu tô enviando no B, viu? De inglês, o verde. Olha, a Désia já fez aqui o print dessa tela, certo? E eu vou colocar pra vocês... Bom dia. O de Otá não tá vindo não, né? Tá visualizando não, né? Não, tá não. É porque... Houve um atraso aí na entrada do A e do B, mas eu vou... Eu vou fazer um print dessa tela pra eles. Agora, por quê? Porque não tá aparecendo de Otá. A imagem não é de Otá. Não tá não. Tô vendo aqui. Ele tá no computador, no celular. Eu tô no notebook. Você vê isso? Eu escrevi isso. Porque agora... Não, Marco, não presta atenção. Sim, tudo bem. É no fino, é no grosso. Olha, quem tá chegando agora, nós estamos na página 3 do livro inglês, o livro novo, que é o verde, aquele mais grossinho, certo? E nós estávamos falando sobre as partes da casa, os cômodos de uma casa, tá certo? Como a gente já começou, eu vou fazer uma foto do que eu já passei, no caso as palavras, pra que eles não se percam, certo? Aqui são só o nome de cada cômodo da casa, em inglês. Garagem, quarto, sala. E aí eu vou colocar lá no grupo de vocês. Não é pra fazer, né? Agora não precisa, porque senão você vai perder tempo. Eu vou colocar isso aí lá no grupo, tá certo? Não falta. É uma coisa rara. Alguém fechou? Não, não. É tarde, Marcos? Não foi. Não foi. É tarde. Oi. Pronto. Ô, povo eficiente, pode tirar uma foto dessa tela aí, quem chegou agora atrasado, mas eu já tirei também. Daqui a pouco eu já coloco lá no grupo, tá certo? Que é pra vocês não perder nada. Equipe, página 3, página 3, viu? E agora em qual caderno? Minha, quartos, quarto, banheiro. Aí tá vendo que não tem nome, aí a equipe e a ideia já botou os nomes em tudo em inglês, tá vendo? Pronto, é isso aí. Olha, não se preocupe, que eu já vou botar a foto dessa tela aí lá no grupo, tá certo? Mas pra não perder tempo, vai passar e você vai... É, eu já vou colocar no grupo, mas não é pra fazer agora, viu? Deixe que depois a gente, vocês com calma fazem. Tá entendendo? Tá vendo? Que é desejar... Vai botar lá. É igual o seu livro, que é desejar escrever as palavrinhas, que é pra você saber como é cada cômodo da casa em inglês, viu? Pronto, já... É o novo livro, é? É, o novo livro, viu? Eu já enviei lá no grupo o que vocês... A parte que vocês não tinham, agora já tem lá, tá bom? Quando terminar a aula, vocês fazem essa parte, viu? Caralho, não é o que é essa? Ih, muita gente não tá conseguindo entrar, eu tive que pegar só a... Foi, meu amor, teve um probleminha técnico, viu? Mas já deu certo. Ninguém vai se prejudicar, viu? E a ideia já vai avançar a página agora. Depois vai só colocar aí, aí são só os nomes dos cômodos da casa em inglês, viu? Sala, guarda, banheiro, oi. O Otávio tá aqui assistindo, não tô visualizando a imagem dele, mas ele tá aqui, viu? Tá certo, a gente vê o nome, viu? Às vezes é conexão, é algum conflito assim, tecnológico, mas a gente vê o nome de todo mundo, não se preocupe, viu? E a Ana e a Tia Denise estão aí no comando, e a Tia Cristiane, aliás, elas anotam todos os nomes, viu? Tá bom. Tá, obrigado. Nada. Tia, 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 Tia. Olha, olha, lembra que a Tia Denise disse, agora... Só um minutinho, viu? Vão se organizando aí, pode colocar na outra página. Agora a gente vai ver aqui alguns tipos de moradia, alguns tipos de casas, né? Que não, pode até não parecer com a nossa, mas que são casas. Olha aí, dê uma olhadinha aí nessa próxima tela, viu? Observe aí os tipos de casas que existem. Sem conversar, desliga o microfone. Desliga o microfone. Pronto, a Tia Denise vai botar de novo a página, no caso agora é a página 4, certo? Tá aqui nessa brainstorm, né? Que é a tempestade de ideias. Tem uma perguntinha assim. Where do you live, né? Onde você mora, né? É numa casa, é num apartamento, né? Que são as opções mais comuns que a gente tem em inglês. E aqui nós temos três tipos de moradia. Em casa, com calma, veja que tem aí esse iconezinho do RA positivo, estão vendo? Então, certamente, se vocês usarem o aplicativo, vocês vão ter a oportunidade de conhecer essas moradias de forma mais real, né? Através da realidade aumentada, certo? Então, quem tiver o aplicativo, vale a pena pra você ver o interior, né? Desses ambientes aqui, tá certo? Então, vocês conhecem esses tipos de habitação que tem aí nessa página? Sim! Saberiam me dizer que tipo de habitação são esses? Esse primeiro aí, que é bem branquinho, é o quê? Iglu! Iglu! Iglu, né? Iglu, muito bem! E esse segundo, assim, que elas são bem altas, como é que a gente chama? Casa pendurada! Casa pendurada! Muito bem! É uma casa pendurada, verdade! Só que essa casa pendurada, né? Porque ela é feita... Ela é feita... Olha, veja que ela é feita em cima da água, né? Sobre a água, em estruturas de madeira. Então, ela fica pendurada lá em cima. E nós chamamos... Gente, desliga os microfones! Tia! Eu desligo dessa casa, né? Porque a madeira vai apoderar por causa da água. É um perigo, né? Essa casa se chama... Palafita! Viu? Essa casa pendurada, como vocês aí me explicaram. E essa terceira aqui, gente? Esse terceiro tipo de moradia é o quê? Ocas, né? Oca, 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 tem a oca. Ok! Certo? Então, aí vocês percebem que existem vários tipos de moradia além dos nossos, tá certo? Agora, nós vamos passar para a historinha, para o início da nossa historinha. Eu atendo a pessoa com o microfone ligado. Pois é, para todo mundo desligar, porque atrapalha a aula, né? Agora, todo mundo vai desligar o microfone mesmo. Por quê? Porque a gente vai começar a nossa historinha, certo? Vamos prestar atenção aí o que é que está acontecendo, certo? Na historinha. Eu vou colocar o áudio e vocês vão ouvir. Para isso, tem que fazer esse vídeo. Vai só colocar aqui o aplicativo. E todo mundo desliga o microfone. Só fazendo a leitura aqui, viu? Vão observando aí, ó. Claus, é ele que está falando, né? O que será que ele está falando ali? Vá olhando as palavrinhas que ele está falando. E será que ele está falando sobre o quê? Esse papel que ele tem na mão. Esse papel que ele tem na mão é o quê, hein? O apartamento dele. Ah, é o apartamento dele, né? É a planta, né? Que a gente chama? Projeto do apartamento dele. É. É, porque a gente consegue. Sabia desenhar a nossa própria casa? Como ela é? Vamos ouvir agora, viu? O que é que ele está dizendo aí? Get ready. Read, listen, and practice. This is my apartment. The garage is in the basement. This is the kitchen, and this is the laundry. It's very small. This is my bedroom, and this is Alice's. The bathroom is here. This is my parents' bedroom. It's very big. Here is another bathroom. What about shadow? The bathroom is in the basement. Mostrar para os colegas o apartamento dele, certo? Ele precisou mostrar o apartamento dele, e aí ele foi dizendo cada um daquelas palavrinhas que a gente aprendeu hoje, né? Quais foram, né? As partes da casa. E aí ele começou. This is my apartment. The garage is in the basement. Qual foi o primeiro cômodo que ele apresentou aí, hein, gente? Garage. Que cômodo? Forão. É H? Quarto. Ó, garage. É o quê? Garage. Ah, é a garagem. Muito bem. Então, ele disse que a garagem fica em qual parte? Em cima ou embaixo? Embaixo. Em baixo, gente. Em qualquer casa normal, a garagem ficava embaixo. É, pois é. Complicado, né? Se não fosse. Então. Tem que ter uma roupa imensa. Certo? Então, a garagem sempre tem que ser na parte de baixo, né? E aí ele continua mostrando a casa dele. O apartamento, no caso. This is the kitchen. Que parte é essa? Kitchen. Hum? Não sei. Não tava aqui no início da aula. O? Cozinha. 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 Essa é a cozinha. And this is the laundry. E quando é que a gente vai buscar as provas? Esse é o banheiro. E essa é a lavanderia. Laundry. Aí ele disse, ó. It's very small. O que é small? Pequeno. Pequeno, né? Dizendo que a lavanderia é pequena. Ok? Continuando. Tem microfone ligado aí, viu? Na hora errada. João Pedro. Ele continua. This is my bedroom. Quem lembra onde é que fica a bed? É no... Banheiro. Banheiro. Não. Esse é meu dormitório. Exatamente. O quarto, né? Pode ser quarto também, certo? Então, este é o meu quarto. Aí ele mostra outro e diz assim, ó. And this is Alice's. E aqui, página 4, porque eu entrei agora. 4. Página 4. Ele mostra o quarto dele e mostra o quarto que eu entrei. Depois, antes da... É da irmã. O da irmã dele, né? E esse é o de Alice. Aí, ó. De bathroom. Bath. Lembra que bath é banho? Então, bathroom é o quê? Banheiro. Banheiro. Exatamente. Certo? E este é o banheiro, ok? E aí, por fim, ele apresenta, ó. This is my parent's bedroom. Quem são os parents? A mãe e o pai. A mãe e o pai. Então, é o quarto dos pais. Aí ele diz, ó. It's very big, big. É o quê? Grande. Grande. O quarto é grande. Ele é muito grande. É, que o quarto é muito grande. Here is another bathroom. Ok? E este é outro quarto. Tá certo? Então, hoje, a gente vai concluir até essa página. Tá certo? E aí, como tarefa de casa, só quem entrou por último, que precisou anotar aquelas palavrinhas, né? Da página 3. Dia, quando é que você sabe quando é que vai ser a entrega de prova? Não, meu amor. Eu tenho que olhar na agenda que a Edésia anotou, mas não tá aqui, tá certo? Mas... Mas... Não sei dizer de cabeça, não. Viu, meu amor? Foi ontem. A entrega de prova podia ficar de férias. Pronto, quando terminar o ano é que a gente fica de férias, viu, né? Ah, não, tia. Vem a rolar e terminar o ano. A senhora vai ter bem boquinha. Pronto. Não adianta a gente dizer isso agora, não, viu? Nesses dias, eu fui pro Panema que sai pra praia, nesses dias. Certo. Olha, então, gente, fica para cá. A gente já pode ser, né? Fala a correnteira. Ei, desliga aí o microfone que não terminou. A única tarefinha é dar uma lida nas palavrinhas que a gente aprendeu hoje, certo? Que são os nomes dos cômodos da casa, ok? Quem já fez as anotações, ótimo. Quem não fez, vai entrar lá no grupo da turma e olha que a Edésia colocou a foto lá, tá certo? Eu vou colocar no A e no B. Se alguém do A também tiver esquecido, tá em dúvida com alguma letrinha, olhe lá com calma e faça todas as anotações, tá certo? Uma coisa, não precisa ir lá no grupo, porque a mamãe já tirou uma foto. Ave Maria, três vezes. É, tem algumas mães que já tiraram a foto, tá certo? Mas quem não tirou, não se preocupe que eu colocarei lá. Já está lá, viu? Tá certo? Então, por hoje, era isso, certo? Vamos desvendar os mistérios das nossas casas. Todos os cômodos, tá bom? E até a próxima semana. Deus te abençoe. Tchau! Deixa, deixa. Deixa, deixa. Foi muito pouco. Foi muito pouco.